Para os candidatos do The Voice Portugal, eu só tenho uma coisa para dizer, eu acho que é não desistir jamais, não desistir porque acreditar no seu sonho é a melhor coisa que você pode fazer por você, acreditar se isso é verdadeiro mesmo, você gosta de cantar, você tem isso no seu coração, na sua alma, não desista, vai em frente, vai em frente, não importa, não importa o que aconteça, se você vencer, se você perder, não importa, vai em frente, porque eu me recordo durante a minha carreira que eu tomei alguns não, coisas não tão felizes aconteceram e eu segui na minha carreira, eu estou aqui dando um conselho para vocês, então assim, olha, não desista, vai em frente, é isso.